E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox No canal eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Austatua Defensa Que vocês pedem muito E hoje eu vou estar fazendo uma showcase desse novo personagem Falando sobre esse novo bug Eu falo novo bug, gente Mas é um bug que eu uso sempre que acontecem atualizações Eu peguei o Py Park, né? Vou tirar aqui o... Ó, o Luffy O Luffy tá muito perto de fazer Só que eu tô precisando dele de 6 estrelas Como vocês sabem, obviamente vocês sabem Que ele não aparece 6 estrelas No banner Z, nem no banner W do terceiro mundo Não aparece Então vocês tem que pegar ele aqui 5 estrelas do banner Z ou Y ou X Aí quando aparecer Vocês tem que pegar e depois fazer a Story Mode E depois evoluir pra 6 estrelas Pra depois fazer o Luffy 7 estrelas Eu tô com o Luffy 6 estrelas Mas não foi pra isso que eu vim Eu vou fazer um showcase desse novo personagem aqui Que eu fiz este bug E consegui já pegar Então, antes de fazer a showcase Também vou trazer códigos E também... Ó, é o Py Parkar Parkar G É, gente Esse personagem aí É do Hunter vs Hunter, né? Não é o nome específico mesmo dele Eu tô falando o nome que tá no jogo E eu vou fazer uma showcase dele Então, galerinha Vamos mandar salve pra Atu Sushi, né? Salve pra Atu Sushi Ó, gente O bug que eu uso Que eu falo sempre Em vários vídeos Não só nesse Esse bug, gente Eu uso simplesmente assim Como eu estou com 1219 Stardust 1219 Stardust Eu pego e faço assim Eu junto 450 em qualquer servidor Eu junto 450 Vou aqui em Invocar Chego em Invocar Clico no Especial Sumo E gasto 150 mais o Grátis Mas, ó lá, tá vendo? Multi Sumo Time Free Multi Sumo No caso, Grátis Então, no caso Eu girando 3 vezes de 10 Ganho um Grátis Então é 40 vezes aí Pra conseguir o personagem Que eu tanto desejo Que eu tanto almejo No caso, como eu peguei o Love E consegui aqui Pegar o Pai De Allar Já transferir Já consegui ele Evoluir pra ele Pai Package Aí Eu faço o que? Gasto 150 em um servidor Em um mundo Em um mundo 1 Em um mundo 2 Ou no mundo 3 Fazendo no mundo 1 Você gasta 150 150 em tardante Aqui nesse segundo mundo Ah, Marcos Mas aí eu não consegui Você vai Anda, anda, anda Chega aqui, ó Vai andando, gente Você gastou aqui Anda Vai aqui, ó Aí gastou 150 Mais o Grátis Você não conseguiu Neste mundo Vai ou aqui Ou aqui Se não, vamos no mundo 3 Beleza Aí eu vou no mundo 3 Chego no mundo 3 Não consegui Gastei 150 Mais o Grátis Não consegui Vou lá E vou no mundo 1 E aí Ele vai mudar de serve Vai mudar Aí De Vamos de Ares, né E aí você consegue pegar Isso pra mim é um book Que eu consegui pegar Todos aí Que aparecem na loja Simplesmente todos Ó Eu vou dizer assim pra vocês É Esse Boris Vocês sabem que tem que fazer umas raids Esse aqui Vocês tem que pegar aqui No passe estelar Esse aqui também Que é muito bom Que é o book Star King É, não Star King Aí É, o Guts É O Zoro Também Precisa pegar aí No bando especial É, muitos personagens Gente Olha pra vocês Terem noção O tanto de personagens Essa estrela Que eu tenho aí É, o Cooler Então eu sempre faço Esse bug aí Sem mais enrolações Sem mais delongas Eu vou fazer o seguinte É Eu vou pra info E aí na info Eu faço A showcase Incrível Deste personagem Sensacional Eu não sei Se é muito bom Não sei Se é muito ruim Mas eu vou lá Fazer uma showcase Pra vocês A partir de agora Com os códigos ativos Né E com Também Com É Muitas coisas boas Pra vocês aí Que eu vou falando Pra vocês Dando dica Então usa este bug Então daqui a pouquinho Eu volto com vocês Pronto galerinha Voltei aqui Ó Já vou colocar aqui O Pai Park É Gente Ó Ele dá um damage De 4.8k Segundo por ataque 8 Não é essas coisas Não quis dizer de passagem Nossa Que não é personagem bom Range é 50 O range dele é muito bom Então ó Pai Park Parkager É uma unidade De 6 estrelas Baseado em Feitor Porto E seu pai Park Nem Ó Nem de Hunter vs. Hunter Ele pode ser obtido Na invocação especial No caso Eu já transformei ele Em 6 estrelas E ele tá dando Um damage De 4. Deixa eu só dar uma fortalecida Aqui no Spindy Wagon E também vou tá Colocando o código Aí pra vocês Os códigos que tão funcionando Perfeitamente Então vamos dar mais um pre-grade O pre-grade 1 Damage de 16.8k Só tá mudando Os damage né Ó Desacelerar Já tão passando galerinha Pra vocês terem noção Então Tem que ficar esperto nisso aí gente Ó Só formando Dando uma formadinha Conseguindo aí Fazer uma showcase Ó o ataque dele Olha só gente Só que o que mata É o segundo gente O segundo por ataque Que complica a gente Mas vamos lá Mais um pre-grade aí Pra vocês Damage de 34.8k De damage Então já dá pra dar Uma seguradinha aí Então vamos lá Colocar um código Enquanto dá um pre-grade Aqui Dá na Aqui Ok Vamos dar Enquanto os personagens Não passam Vamos dar um pre-grade No Spindy Wagon E agora E agora Vamos lá Colocar o primeiro código aí Ó Então esse personagem aí Paipa Carger Então T Drums of Liberation T Drums of Liberation Esse código Ele vai te dar 150 Stardust 2.000 gemas E Também É Você precisa de level 40 Mas eu acho que não precisa Na hora que eu usei Não precisei Do level 40 Claro Estou level 200 e pouco E também precisa de um minuto Uns minutos Nesse código aqui Esses dois códigos Estão funcionando perfeitamente Que é o T HE Drums of Liberation 2 Então vamos dar um pre-grade aqui Como é showcase Vamos dar o pre-grade Pre-grade aqui Pronto Ele está no pre-grade 3 No melhorar 3 Damage de 82.8k Segundo por ataque 10 range 80 Mas Diga de passagem Que ele agora tem Uma habilidade especial Então ele começou com 4k Já está com 82.k Não é um dos melhores personagens Mas o ataque dele Olha o ataque do personagem Gente Olha É fogo né gente Olha Fire Está vendo aqui Subborn Então vamos dar mais uma melhorada aqui Damage de 133k 10 segundos por ataque O range não mudou ainda Vamos dar mais um pre-grade O pre-grade 5 Ele dá um damage de 193k Segundo por ataque 10 range 80 O ataque também não mudou ainda Deixa eu ver se mudou Deixa eu ver Olha Não mudou ainda Vamos dar mais um Agora você aumenta No caso O personagem aumenta de 193k Vai para 349k O range é de 80 Para 100 E mais uma habilidade especial Ringe from Spreader Vamos lá Então O pre-grade máximo Ele dá damage de 349k Olha só galerinha Olha que é isso Gente Isso é fora do normal Galerinha Para vocês terem noção Olha só Olha só Não para gente Será que bugou Não para não Gente Olha só galera Que esplêndido Então o personagem Eu pensei que era ruim Mas no último pre-grade Não é tão ruim assim não Olha só gente Travou mano Ele não para de atacar Olha só Porque o segundo Por ataque é 10 Beleza Mas aí Está na onda 15 Eu trouxe esse deck Tipo A Aiden Trouxe aí O Tanjiro O Tahiro Trouxe aí O Cooler O Barba Negra E o Spinduago Por que? Porque no caso Eu quero fazer a missão De 15 De 15 Stardust Todo dia tem até Wave 80 Então é isso gente Esse foi o vídeo Usa esse código Deixa eu só Tirar aqui Ok Então usa esse código Tendrus Off Liberation 2 E Tendrus Off Liberation Você vai ganhar 200 Stardust Só nesses códigos Se vocês querem Dicas especiais Importantes De como Conseguir muito Stardust Tem no último vídeo E aí vocês vão Entender o porquê Eu estou dizendo Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu gostei muito Do personagem E valeu E ativa o sininho 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 Obrigado.